Quatro instituições foram as homenageadas este ano, na noite dos eleitos, que acontece há 22 anos, na Barraca da Santa, durante a Quadra Nazarena. Para a Fundação Pestalozzi, este é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos. Isso aqui é uma complementação para eles, né? É maravilhoso, você não sabe a emoção, a alegria que nós estamos sentindo. Cerca de 250 crianças e adultos participaram do jantar oferecido pela diretoria da festa de Nazaré. Na ocasião, foram entregues imagens da Santa para as instituições convidadas. Proporcionar um momento de lazer, de diversão para essas pessoas.